Olá, pessoal! Tudo bem? Então, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando a caixa de laços da Sofia. Quem é mãe de menina sabe, né, que laço faz parte do enxoval do neném. E a gente, pra combinar com qualquer roupinha, tem que ter vários de várias cores, né, tamanhos e modelos. Essa caixinha aqui, eu guardo os lacinhos dela de faixinha, que é aquelas de menha, de seda, que não machuca a cabecinha. Esses aqui são os que eu mais uso na Sofia, são os que eu mais gosto. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho deles. Olha esse que lindo! Esse aqui eu uso muito, porque é douradinho e combina muito com qualquer roupa, qualquer lugar que a gente vá. E assim, fica confortável, ela nem sabe que tá de laço. Pelo menos por enquanto, ela não liga pra lacinho, não. Eu adoro laço. Às vezes eu compro o laço e depois eu compro a roupa pra combinar com o laço, de tanto que eu gosto. Várias cores, vários tamanhos, vários modelos. Olha que lindo! Esses lacinhos dela, esses aqui de meinha, é do ateliê do Laço Lassarote. Quando ela nasceu, eu liguei lá pra Mariana e ela faz esses lacinhos com todo carinho, né? Assim, o jeito que você quiser, ela faz. Então, eu acho importante, porque é igual a Sofia. Ela nasceu, esses lacinhos aqui, esse aqui, por exemplo, eu, a minha irmã deu de presente pra ela. Não cabia na cabecinha dela, porque a cabecinha dela era muito pequena. Então, eu precisava de laço, né, menor, que fosse adequado pra cabecinha do recém-nascido. Então, esse aqui não adiantava que ficava grande. Aí, eu liguei pra ela, pedi a ela e ela fez, né, do jeito que eu queria pra Sofia. Vendo? Menorzinho. Então, assim, é bom a gente ter de todos os tamanhos. Esses aqui, a Sofia ainda não usa, porque é muito grande. Ela fica incomodada, porque é muito grandão, acaba tampando a cabeça dela toda. E como a gente, esse aqui foi antes dela nascer. Não sabe direito, a gente acaba comprando. E demora a usar, porque às vezes é melhor nem comprar. Por isso que eu gostei do ateliê, porque a menina faz, né, ela tem informação, ela já sabe o que usa e o que não usa. Então, ela ajuda a gente, né, a pensar um pouco melhor no que a gente vai usar mais ou não. Olha que gracinha esses temáticos. Da Peppa. Tá vendo? Olha que gracinha. Eu ainda não consegui usar todos, não. Porque eu gosto tanto de alguns que eu uso mais, mas eu fico doida pra usar todos. Olha que lindo. Eu vou deixar o link pra vocês do site da Mariana, que é da Laço Lassarote, é um ateliê. Porque muita gente me pergunta onde eu compro as coisinhas da Sofia. Então, eu vou deixar o contato dela pra vocês. Gostaram dos lacinhos? Eu amo, gente. Amo o laço. Já não tem nem mais onde guardar. E nessa caixa aqui, eu guardo os turbantes dela. Que eu adoro. Esse aqui é igual um slim que ela tem. Depois eu vou mostrar pra vocês ela no slim de bicicletinha. Aí eu mandei fazer um igual o slim dela. Esse aqui também, olha que gracinha. Esse aqui é de quando ela era bem bebezinha. Eu guardei ele aqui dentro, mas ele nem serve mais nela. Dentro. E esses daqui são os que vêm com roupa, porque tem roupa que a gente compra, que já vem com lacinho. Esses aqui de renda são super confortáveis. A Sofia também não liga de usar. E fica lindo, porque fica grandinho na cabecinha. Fica a coisa mais linda do mundo. Olha que gracinha. Muito lindo, né? Eu adoro. A roupinha combinando e o lacinho igual. Pessoal, e sobre esse lacinho aqui? A Sofia tem vários lacinhos desse. É pequenininho pro bebê. E assim, eu comprei também lá no ateliê da Laço Lassarote. Quando eu liguei pra Mariana pra pedir esse laço, eu falei com ela que a Sofia tinha pouco cabelo. Que não dava pra pegar. E a minha intenção era colar com sabonete. Que a gente vê, né? Muita gente fala que o sabonete cola o lacinho no neném quando o neném não tem cabelo. E o que ela me falou? Que assim, eu poderia tentar colar com sabonete, só que ela me deu uma super dica que assim, acho que salvou a minha vida. Porque assim, gente, é super tudo de bom e assim, salva a gente mesmo. Porque esse laço cola na cabeça e não sai. E o neném nem sabe o que tá usando, não incomoda, não tem problema nenhum. Ela pegou e me falou, falou assim, Dani, você pega e tenta colar com micropore. Não tem esse micropore que a gente põe machucado, que é fraquinho, ele não tem muita cola, né? É só, tá vendo? Olha só. Ela falou, você pega um pedacinho disso, dobra e cola aqui. E cola na cabeça do neném. Ela falou que usava na filha dela e que sempre deu super certo. E eu peguei e falei assim, gente, que ideia ótima. Peguei e fiz. Tá vendo aqui? Ó, cortei um pedacinho. E cola aqui. Tá vendo? Não aparece. Não aparece. E cola na cabeça do neném. Olha só como é que vai ficar na cabecinha da Sofia, ó. Vou colar pra vocês verem. Isso, filha. Fala oi com o pessoal. Oi, pessoal. Eu tô conversada. Gente, olha só o lacinho. Tá vendo? Olha só. Vou colocar aqui nela. Tá aqui com a fita, ó. Que eu dobrei e coloquei. Ó. Tá aqui na cabecinha. Olha que lindo. Olha que lindo. Que linda, amor. Que linda você tá, filha. Que linda, meu amor. Vamos ver essa? Gente, o lacinho não cai. Ele fica na cabecinha dela. Meu amor. Meu amor. Ó, vou mexer com ela pra vocês verem, ó. Coisa rica da mãe. Tá vendo? Não cai. E se eu quiser tirar... Ó, ela não sente dor. Tá vendo? Não sai cabelinho. Tá aqui, ó. Aí se eu quiser, bota de novo. É com a linha dura. Tá vendo? Que lindo. E a Sofia, que tem pouquinho cabelo. Esses são os lacinhos que eu uso nela. Né, filha? Você gosta de lacinho? Gosta? Eu fico linda, gente, com os meus lacinhos. E ela nem sente nada. Eu amei. Esse laço me salvou muitas vezes. Né? Dá tchau, filha. Tchau, gente. Tchau. 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 Vocês gostaram dos meus lacinhos? Gostaram dos meus laços? Um beijão. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.